A CIDADE NO BRASIL Desculpa o atraso, eu... Você começou sem mim. A diretora do conselho vai chegar logo. Tudo bem, Parker. Eu inventei o equipamento. Consigo me virar. O amortecedor. Oh, não. Não é melhor abortar? Ainda não. Calma aí! Doutor Octavius, você tá bem? Outro contratempo. Mas falta pouco. Alguém se feriu? Não, a culpa é toda minha. Cuspôs. Os níveis foram além do esperado. De certo modo, é um progresso bem positivo. O cheiro não é tão positivo. Garanto que na próxima fase... Não se precipite tanto. Não podemos falar disso em outro lugar? Acho melhor você encerrar por hoje, Peter. Mas depois conversamos. Isso foi um desastre. Como o amortecedor pode ter falhado? Eu sei que o doutor me liberou por hoje, mas... Eu tenho que descobrir o que deu errado. Ah, você tá bem acabado, amiguinho. Vamos ver o que tem de errado com você. Os circuitos queimaram. Droga! Se eu tivesse aqui pra fazer o teste, isso não teria acontecido. Consegui! Tudo bem, tenho que redirecionar o controle auxiliar. Provação doesta. Convitação doesta. Covid. Partiu doesta. Coinc 27. Tentando deруbado lágrua diferente, Todo ног Blind. E o liberdade doeste. Paul Contato. Prima. Tranquil você e ideiasministeri Brady? Todos os cítimos. Legal Tá bom, e agora? E agora Recalibrar a tensão E agora? Terminei Vamos ver se deu certo Novinho em folha O doutor vem testando novos materiais para próteses Ele me pediu para revisar o trabalho dele quando pudesse Acho que posso fazer isso agora Chegou o dia Revisão da bolsa Estamos prontos O trabalho tem progredido em um ritmo notável Sinceramente, nunca pensei que o atuador de tração fosse voltar a uma tolerância aceitável Mas o Parker O garoto leva jeito pra ciência inovadora como ninguém Estava prestes a encomendar uma peça substituta personalizada E ele voltou da loja de ferramentas com um frasco de solvente, uma escova de dentes e pronto Problema do atuador resolvido O menino é um gênio Um gênio que vive atrasado Já passa das dez horas Cadê ele? Não deve ter esquecido da avaliação Desculpa te decepcionar, doutor Peter, obrigado de novo por essas revisões anônimas A revisão por pares é a base da grande ciência Sabe, ao me preparar para o próximo teste Uma coisa ficou martelando na minha cabeça Esse é mesmo o melhor método pra prótese de membros? É bobo, eu sei, mas fiquei pensando Será que tem outro jeito? O doutor estava testando um material de contato novo pra prótese Um composto de hidrogel e polímeros Forte, mas tem muita impedância Melhor eu falar pro doutor procurar outro material Beleza, vou dar o fora daqui Antes que peore ainda mais as coisas pro doutor Spider-Man, é Yuri O Fisk já chegou na Riker? Na Riker não Nosso amigo é digno de tratamento VIP Ele está na balsa Ah, tá com o Scorpion, o Electro e os outros O Fisk devia estar honrado, são companheiros e tanto Pode passar na delegacia? Tô com um problema que suas habilidades especiais podem resolver Por você, Yuri? Qualquer coisa Eu tô a caminho Hum, acho que saiu um novo episódio do Jameson O que o meu fã número um achou da prisão do Fisk? Está no ar apenas os fatos com J. Jonah Jameson Onde os ouvintes debatem os problemas da nossa cidade com o vencedor do Prêmio Pulitzer Duas vezes Duas vezes Vencedor do Prêmio Pulitzer, antigo editor do Clarim Diário Ei, fala do livro E, como sempre, se você encomendar o livro do Sr. Jameson, Spider-Man, Perigo ou Ameaça Em até 24 horas após a transmissão, ganhe uma cópia autografada sem custo adicional Nada personalizado Bem, bem, não adianta pedir Bem-vindos a apenas os fatos com J. Jonah Jameson Alertando sobre ameaças que ninguém sabe que existem Vamos às ligações Fala Tá, não é por nada, mas o Spider-Man mandou bem prendendo o Wilson Fisk, né? Um chefão da máfia menos é bom pra todo mundo É mesmo? Diga, você é policial? Advogado? Talvez um repórter premiado com décadas de experiência como eu? Ah, não, eu sou encanador Ah, ótimo Então conserta a minha privada e cala a boca! Vou te explicar uma coisa sobre chefões do crime Quando um vai preso, qualquer idiota que tem uma arma, um terno e um monte de correntes de ouro Acha que é o próximo poderoso chefão Uma guerra de gangues vai dominar as ruas Mas aquele imbecil teioso da mínima, claro que não Ele apareceu na TV, é isso que importa Bom, agora os canos de cobre não custam mais o olho da cara Até essa guerra começar, eu tô do lado do teioso E você vai mudar de ideia quando três máfias novas quiserem cobrar o triplo pelo mesmo cano Ou só arrebentar sua cara Tchau! Ah, bom dia, Jonah Você vai falar alguma coisa bacana sobre mim Bom dia Agora que parou de fumar, o que você fala quando sobe aqui? Que preciso ficar longe daquela merda Faz sentido Então, por que ligou? Quer um par no baile da polícia? Tem um traje preto e branco? Ah... Nem vai ter baile esse ano Gastamos muito integrando a tecnologia da Oscorp Mas vale a pena, né? Valia Até uma hora atrás O sistema caiu Na cidade toda Cada torre Como? Disseram que alguém sabotou o servidor central e aí as torres saíram do ar Hum... Um infiltrado? Talvez Depois vejo isso Agora precisamos consertar essas torres Rápido E você me chamou? Ah, que fofo Só chamei alguém confiável E os sinais foram bloqueados e ninguém sabe como arrumar Uh... Adoro um desafio Se quebrar algo, vou cobrar Mas eu sou confiável Vamos ver essa torre Trocaram as bandas de entrada Que sutil Uma torre nossa acabou de voltar Foi obra sua? Não sou só uma máscara bonita Não sei o que você fez Mas pode fazer o mesmo com as outras torres? Claro Só pra você saber Eu tive que sincronizar com a torre pra consertar Tô vendo os dados de todos os crimes na área Parece que tem uma invasão perto daqui Certo Minhas unidades estão... Relaxa Eu cuido disso Vai Fica de olho Acho que esses caras não esqueceram a chave Obrigado Fica de olho Fica de olho Ok, terminada. Obrigada. Agora tem um caso de agressão aí perto. Tá com sorte, Yuri. Seu detetive favorito, experiente, durão e adorável tá na cidade. Quê? Não, não. Você prometeu que não faria nada. Agente Spider. Por favor, não. Então você é a X-9. Sai pra lá, canalha. É, é ela mesmo. Eu mandei sair. Me deixa em paz. Fica quieta, moça. Não toque em mim. Sai de perto dela. Fica quieta, moça. Fica quieta, moça. Siga quieta, moça. Vá embora já, ou ela morre. Me solta! Tudo certo, senhora. Eu sabia que o Jameson estava errado. Você é meio estranho, mas tem bom coração. Você tem aonde ir? Posso me cuidar sozinha. Ah, claro que sim, mas só pra garantir, tem um lugar chamado Centro Festa. Eu sei. Não quero caridade. Eles fazem as melhores panquecas da cidade, juro. Minha mãe costumava fazer. Não como panquecas faz muito tempo. Vou dar uma olhada. Valeu, baratão. Spider é aranha. Sei lá. Devo encontrar a próxima torre lá do alto. Você tá narrando a si mesmo? Quê? Não, claro que não. A chefe jamais entendia com a gente, Spider. Ela o julgava imprudente demais. Já tô me arrependendo. Acho que posso ajustar as torres pra rastrear mais do que crimes. Isso. As torres estão captando todos os sina... Ah, uau! Uma das minhas mochilas velhas da escola. Esqueci que tinha colocado rastreadores. Quantas será que estão espalhadas pela cidade? O cardápio do meu primeiro encontro com o MJ. Queria ter dinheiro pra um lugar mais chique. Mas ela não ligou muito. Ainda tá aí? Tem um assalto a algumas quadras. O agente Spider resolve. Parte homem, parte aranha. Agente total. Abra o cofre. Vai! Oi, gente. Spider-Man, atire! Mais deles? Galera, se vocês dessem o sangue assim em um trabalho sério, não precisariam cometer crimes. Beleza, Yuri. Vou consertar a última torre de Chinatown. Não é o agente Spider que vai consertar? Andei refletindo um pouco, Yuri. A polícia é para os jovens. E o agente Spider... Bom, seus anos dourados já se foram. Por favor, diga o que eu quero ouvir. A partir de hoje, o agente Spider está oficialmente aposentado. Ah, graças a Deus. Preciso de uma bebida. Todos beberão essa noite, Yuri. Em homenagem ao inesquecível agente Spider... Yuri? Yuri, você tá aí? É... Acho que ela não conseguiu compter tanta emoção. Acho que ela não conseguiu compter tanta emoção. Ferro. Não quero que ninguém tire foto do meu peito, lisinho. Os instrumentos para o conserto estão no laboratório. Será que o Dr. Octavius já foi? Doutor, como foi com o conselho? Desculpa por ter pisado na bola. Imagine, Peter. Eles só estão agitados diante do triunfo iminente. Eles vão se acalmar, como sempre. Será que volto para limpar o laboratório? Não, não. Estou saindo para jantar. Vamos continuar amanhã. Um intervalo rápido e vamos criar o futuro. O otimismo desse cara é fora de série. Parece que ele já foi embora por hoje. Posso mexer no traje à vontade. Atenção de unidades, roubo reportado. Suporte ao norte da Halton. Não, não. Vamos lá. Eu acho que o doutor já foi embora. Hora do trabalho, aranha, secreto. Formatura. Parece que faz tanto tempo. Eu fui estagiário do doutor na faculdade. Ele me fez ver que eu podia ajudar o mundo tanto num laboratório quanto de Colan. Talvez mais. O doutor fez descobertas durante toda a carreira, mas sempre foi ofuscado. Geralmente pela Oscorp. Dessa vez vai ser diferente. Parker! Doutor Octavius, eu... O que tem aí? Chinês. Se soubesse que estava... O que é isso? Um projeto paralelo. É claro. É você. Eu... Eu não sei o que... Ora, vamos, Parker. É óbvio. Me deixa explicar. Podia ter me contado antes. Eu queria. Mas... Eu tinha medo que se ficassem sabendo, a minha família estaria em perigo. Ah... Sim... Acho que se você faz os equipamentos dele, também pode ser um alvo. Tranquilo. Vou guardar segredo. Bom... Pode trabalhar. Bom... 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 Bom...